Aí peguei essa muda do vizinho ali né, nem ele sabia o nome. Aqui ó, até as folhas começam a cair ó. Quase derrubando no pé mesmo. Ele pesa. É bonito, é diferente. Você veja a diferença da folha desse para aquele ali ó. Isso aqui dura mais, você colhe mais tempo isso aqui. Colhe mais tempo. Tamo junto pessoal ligado no Agronócio. Esse aqui é o agricultor André Alves da Silva. Acertei o Silva. Acertou Marcão. Conhecido como Pampan aqui. Pampan, bom dia. Obrigado por me receber aqui na sua horta. Pampan, tô vendo que é uma salsa aqui. Isso, essa salsa aqui já vai pro quarto corte. Quarto corte já Pampan. Quarto. Aí ó, salsa, você corta, ela nasce de novo e tá vindo e tá vindo bonito hein Pampan. Tem tempo que ainda você consegue tirar uns 5, 6. É. Pampan, eu sei que você tem uma novidade aqui pra mostrar pra nós do brócolis. Isso, do bloco. Vamos dar uma olhada lá. Bora. Esse brócolis do Pampan aqui, ninguém tem aí na região, só ele. Não, é bem diferente. Bem difícil. É diferente. Primeiro, eu vim aqui há um tempo atrás, ele falou assim, ô Martins, eu tenho um brócolis aqui, olha o tamanho dele. Eu falei assim, nossa Pampan. É diferente. Eu falei assim, nossa Pampan, esse brócolis é grande e tal, mas eu não sei o nome. Ele falou, não, eu vou procurar saber e tal, a gente vem aqui e grava e hoje é o dia. Ele já tá sabendo que tipo de brócolis é esse e vai mostrar pra nós. Agora. Esse aqui é o brócolis comum. Esse aqui é o Ramoso Santana, isso aqui. Esse Ramoso Santana. Muito diferente do que a galera vai ver aqui. É. Vamos lá, ó. Tá vendo aqui, essa parte né Pampan, que é o Ramoso, é um tamanho. Ali, ó, já olha o tamanho dos brócolis. Aqueles são os brócolis Ramoso de Itu? Esse aqui é o Piracicaba. Piracicaba. Pampan, ó, Pampan, ó o tamanho das folhas dele, rapaz. Você veja, a diferença da folha desse pra aquele ali, ó. Ele dá um pouco de diferença do outro pela folha, pelos cachos. Pampan, vamos pegar uma folha do outro pra nós comparar. Vamos. Aqui tudo, brócolis dele, ó. Jogou, plantou na semente, Pampan. Plantei na semente. Ah, olha ele. Piracicaba e o Ramoso de Santana. Tá certo. Muita diferença tem. Bem diferente, Pampan. Olha o tamanho das folhas. Esse aqui, ele dura mais, você colhe mais tempo isso aqui. Colhe mais tempo. Quanto tempo o senhor colhe esse brócolis aí? O Ramoso comum. Esse aqui, mais ou menos uns dois meses. Dois meses. Aí, o Piracicaba, você consegue tirar até mais de três meses. Mais de três meses. Colocando no adubinho depois, ele vai soltando o cacho. Então, dura bem mais do que esse outro. Dura mais e rende mais pra tirar. Pampan, conta pra nós. Como o senhor plantou? Esse aqui, eu fiz a muda, né? Aí, já esse outro, eu peguei com o vizinho ali. Pegou com o vizinho e fez o teste? Peguei com o vizinho, fiz o teste e deu bom mesmo. Porra, que bacana. Aí, ele falou, não, esse bloco eu planto lá em cima, lá no louro, lá em cima, onde ele tem uma plantação também, né? Aí, ele falou mesmo, não, é melhor do que esse, muito. E, Pampan, assim, a qualidade dele, assim, por exemplo, de passar veneno, de pegar doenças, essas coisas, ele é mais forte que o outro? Ele é mais forte. Você sentiu diferença? Tanto é que quase não precisa passar, só pra matar o purgão mesmo. Só o purgão mesmo. É, se tiver o sabre, passou uma vez, duas, você colhe ele um bom tempo. Tá certo. Pampan, vamos mostrar agora os cachos pro pessoal? Vamos. Vamos lá. Faz uma folha desse bloco que a mulher compra. É uma mulher que quer comprar, que é a mesma coisa quase do povo, né? Tem bastante aí, Pampan? Muito mesmo. Ó, muita diferença daquele. É, muita diferença. A diferença, dá pra, além de ver no olho, né, Pampan? Você sente mesmo. Vamos ver o cachinho, Pampan? Ó. Tem alguma? Ontem eu já colhi um pouco, né? Colheu ontem, né? Aí, ó, tá tudo começando, mas os cachos dele ficam grandão mesmo. Rapaz! Grande mesmo, né? Ele demora mais um pouco do que o outro pra colher, né? É, demora mais pra colher. Pampan! Mas ele dura bem mesmo. É. Quanto tempo faz o senhor plantou esse daqui? Ó, esse aqui, esse aqui, como foi o perutmo do que o outro, tá mais ou menos com dois meses. Dois meses. É, que eu plantei... E é a primeira vez que você tá colhendo, né? Já colheu alguma vez? Colhi um pouco ontem, já. Colhi um pouco ontem, a primeira vez foi ontem. É que, como eu plantei com a muda pequena, né? Aí ele demora mais mesmo. Demora, né? É comum. Aí, às vezes, você planta com a muda já grande, aí rapidinho você já colhe também. É. Pampan, quanto tá valendo aqui o maço desse brócolis? O maço sai, em média, de cinco reais. Depende do tamanho também, né? Depende do tamanho. Mas a dúzia normal tá saindo a sessenta, cinquenta. Sessenta, cinquenta reais. Eu tô tirando a cinquenta, né? Mas tem gente que tira a sessenta até. Tá certo. E ele tá em falta também, né? Tá em falta. Eu vejo, não é comum por aqui. Não acha, você anda por aí, não acha bloco assim. Pampan, é a primeira vez que você tira, né? Não dá pra você saber quanto tempo pra poder tirar a outra, né? Mas você tem uma ideia, assim, mais ou menos? Não, lá... Ó, ele agora, como ele tá começando, muitos pés, né? Ainda não soltou o cacho. Não soltou. Mas aqui, em média, daqui a uma semana, vou tirar tudo, pelo menos umas quinze, vinte dúzias por semana dá pra tirar. Pampan, então eu vou me convidar pra vir aqui daqui uma semana pra nós tentar gravar você tirando aí. Sexta-feira. Sexta-feira. Sexta-feira, nós estamos aqui já tirando. Vamos dar uma voltinha aqui por meio dos brócolis do Pampan. Geralmente, daquele, você vai andar muitos pés do Ramon Santana. Esse pirascaba, quando ele começar a soltar mesmo, você vai chegar a tirar um maço do normal em cada pé. É, ele bota muito mesmo. Olha, é mesmo, aqui ó, um pé, vamos contar. É muito. Um pé, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis cachos. Você libera o cacho do meio, você arranca. Depois vai vir muitos ao redor. Olha, tem seis cachos mesmo. Aí, esse rende bem. Vai dar muitas dúzias mesmo. Vai, vai dar muito mesmo. E ó, muito diferente ele pra vista do outro. Pampan, e a folha se come também? Geralmente, muita gente pega também. Tem gente pega também. De vez em quando você coloca ao redor do cacho assim, ó. Ah, é mesmo, pra segurar o maço, né? Só que dá o mesmo gosto da folha de curva aqui. É? Tinha gente que vendia antes. Inclusive, o menino até comendo algumas. É uma mulher que gosta mesmo, né? Que gosta da folha. É. Faz da folha refogada igual curva. Faz também. É, porque ele é meio da família. É, mesma coisa do bloco, né? Ó, ele se torna tão grande esse bloco, que ó, até as folhas começam a cair, ó. É. Quase derrubando no pé mesmo. Olha o tamanho. Ele pesa. Olha, que barato. Deu muita diferença. E, Pampan, esse aqui o senhor me falou que vai deixar ele feioar pra tirar muda. Daqui pra ali, quando ele já estiver velho, eu vou deixar pra tirar semente. Pra tirar semente. Isso compensa. Você plantar uma tabelinha dessa, num bloco desse. Quando começar a colher, só colher aí. E é bom também, Pampan, que você não deixa uma qualidade dessa morrer da sua roça, né? Não pode. Mas você sempre vai ter. É. Inclusive, eu deixo até semento de rúcula também. É? Ô, Pampan, então, outra coisa que eu queria pedir pra você é que, quando você deixar a semente disso daí, vamos ver se a gente oferece pro pessoal aí pra mandar pra eles também. Porque é bom mesmo. Isso é bom mesmo. É bom mesmo, né? Uma ótima qualidade. É. Eu tinha plantado, há um tempo atrás, eu até enchi isso aqui, essa outra chacra aqui. Aham. Aí, depois, parei de plantar dele. Aí, peguei essa muda do vizinho ali, né? Nem ele sabia o nome, mas ele falou depois, é o Piracicaba isso aqui. Tá certo. Aí, eu falei, ah, então, eu vou deixar um pouco de semente lá. Caso, eu até falei pra ele, né? Eu tinha ali, precisado um pouco também, da semente, né? E ele falou, ah, vou querer. Aí, eu vou deixar essa partezinha aqui, só pra tirar semente. Compensa. Compensa e é bastante. É bonito, é diferente de mais gente, né? Pampan, queria que você mostrasse um pouquinho aí o que o senhor tem plantado na sua roça aqui. Vamos lá. Vamos lá. Inclusive, gente, eu vou deixar a semente do bloco. Eu, como hoje a semente ficou muito cara também, eu deixo até de rucla. Aqui eu colho, depois planto que dá muita semente nos pezinhos assim, ó. Esse é um pé de rucla que penduou. Bonito, penduou, que eu tinha a rucla aqui. Aí, eu plantei o bloco. Sai daqui, depois vai florar, né? Inclusive, aqui tá cheio ali, ó. Aí, eu tô deixando pra semente também. Boa, Pampan. Porque, em vez de você comprar, você vai tirar da própria colheita. Tá certo. Da sua roça, né? Igual alguém que planta feijão, ele planta do feijão que ele coide. Olha. Boa, Pampan. Aí, eu tô fazendo assim também. Aí, vamos ver. Pampan, isso daí é o quê? Aqui, Marcos. Aqui, ó. É o mentruz rasteiro. Mentruz rasteiro. É. Geralmente, no mercado, o povo vende muito. Ele que... Ele serve... É um bom remédio pra infecção. Pra infecção. Faz um chá, por exemplo. Infecção, faz um chá. Ele vende bem. Eu tenho muito aqui, hein? Vende bem. E é melhor do que remédio de farmácia. Tá certo. É bom mesmo. Uma roça que tem tudo. Você olha assim, você acha que é mato, mas não é não, é. É as coisas que ele tá cultivando aqui. Eu tenho do outro ali plantado também. Tem também. O mentruz, aquele que toma com leite. Vamos ver ali. Vamos lá. E aquele é que é bom. Plantei um pouquinho, que não teve muita muda, né? Mas... Dá pra remédio. É. Aqui a salsa dele, que a gente gravou. Aqui, Pampan, tem a couve-manteiga. Couve-manteiga. Tá novo, né? Aqui o teste, Pampan, vamos falar desse teste aqui? Esse é o teste do bloco. Do bloco. Ele arrancou. E nós arrancou do pé do bloco. Pra ver se ele consegue vingar, né? De repente faz igual a couve, ele vinga. Essa couve aqui é nova, mas... Já tô colhendo também. Já tá colhendo também, Pampan. Pampan, é... Tá certo. A couve, o brócolis ali, o que mais você tem plantado? Eu tenho coentro. Coentro. Tem uma salsa que eu plantei ali. Salsa. E tem um pouco de metruz. Metruz. Metruz comum, né? Ah, tá certo. Pampan, quantos canteiros o senhor tem aqui na sua chácara? É... Com todos. Como tem essa couve aqui, que é pra muda, né? Couve pra muda. Tem aquela outra parte ali, tem a outra ali. É em faixa dos 180 canteiros. Puxa, rapaz, é canteiro demais, hein, Pampan? Aí aqui tem a plantação do outro metruz, ó. Ah, aqui é uma plantação do outro metruz. Esse aqui é o comum. Esse aqui é o que o povo procura mais. É, e Pampan, você plantou na muda? Eu fiz a muda, né? Aí não vingou muito, mas deu pra plantar aqui. Quase todos os canteirinhos, né? Aqui ele, aqui, ó. E o povo procura muito mesmo isso aqui na frente. Quanto tempo, Pampan, pra sair esse metruz aí? Esse aqui eu prontei a semana passada. Como a muda tá grandinha, daqui a um mês, tem metruz pra colher? Já dá. E metruz, Pampan, só pro pessoal saber, e eu também saber, você arranca com a raiz, não é? Não, esse aqui você vai cortando, ele vai soltando os galhozinhos aqui, igual esse aqui, Marcos, ó. Ó, aqui, ó. Quando ele vai crescendo, vai soltando os galho, aí ele vai ficando, tipo, folhado, grande. É, aquela torceira. Aí, você vai cortando, e ele vai brotando. Quanto mais você corta, é que ele vai entorceirando. Ó, que barato, Pampan, que eu nunca tinha visto assim. Não é, desse aqui eu já tirei muito, antes eu plantava muito dele. Tá certo. Ficou difícil pra muda mesmo. Fiz, mas muda aí, mas deu errado. Boa, Pampan. Agora essa daqui, ela vai vingar. Tá certo. Agora vamos ver o coentro. O coentro? Bora lá pro coentro. Hoje vamos ver a plantação de salsas. Vamos aqui, galera, agora, na plantação de coentro. Pampan, tô vendo aqui, antes de você começar a falar, o coentro tá bonito, mas você planta a cebolinha no meio do coentro também. No meio, nós sempre aproveitamos, às vezes, um pouco a terra, né? Que barato. Tá todo mundo fazendo isso, Pampan. Todo mundo. Onde eu tô gravando, o pessoal tá? Tá. Fazendo isso. O pessoal tá fazendo isso pra aproveitar mais um pouco a terra, né? É. Aqui, ó. Já tá saindo no coentro pro Pampan ainda não? Já tirei em cinco maços, mas eu vou tirar amanhã. Da manhã em diante, eu já tiro no bocado já, hein? Olha, aqui, ó. Aí esse, ele já tá no ponto já. O máximo de coentro tá saindo por quanto por aqui? É, agora tá em faixa de 15 reais. 15 reais o máximo. O máximo normal, é. Bom. Tá bom pra caramba, pampan. Tá bom até. Tá bom, pampan. Tá certo. É o que importa, porque agora, quando ele tá assim, desse tamanho, né, que tá no ponto de tirar mesmo agora, aí, ele já rende mais, ó. Já, né? Já rende mais e, uma coisa aqui, tira uma, já fica outra, né? É. Tira uma, a cebolinha já vem. Já fica a cebola. Pampan, e a cebola aqui, você tira muda da sua roça também? Da roça também, é. Olha aí. Eu passei um tempo sem plantar, plantei outras coisas mais diferentes, né? Aham. Mas agora, eu vou continuar com a cebola também. E aqui, tem banana também, pampan? Banana, tudo aqui. E tá cheio de caixa, hein? Ah, já tirei uns, esses aqui. É? E, pampan, a banana é pro senhor consumir ou você vende também? Não, é só pra dar pro povo, quando alguém quer. Plantei mandioca também aqui. Planta mandioca? Plantei mandioca também, tem uns pés até pra arrancar ali, pra plantar mais. E eu sempre plantava aqui, feijão de corda, nesse terreno aqui. Oh, que barato. Era feijão de corda, o povo levava de saco cheio aqui. Aí você diz, ah, por que não vende? Eu digo, não, plantei foi pra comer, pro povo comer. Tá certo. Aí a mandioca também, você planteia aqui, nós arranca, quando ela cresce. Agora, eu resolvi plantar a verdura, Também aqui. Tá certo. A terra tava parada, descansada, né? Aí você vê, não gastei quase nada aqui. Joguei só um pouco de urela. Jogou um pouco de urela, pô. E vou coelhê-lo só com isso. Passei uma vez o veneno só. E tá bem carregado, hein, papão? Tá bom, semana nós já tiramos tudo aqui. É, bem carregado e com preço bom, hein? Tá bom o preço. Quando eu cheguei aqui, cheguei a vender umas 50 a 1 real. Olha! E ainda nós perdeu ali. Rapaz! E hoje? Você vende a 15 real, você vende a 10, já tá bom. Há quanto tempo o senhor tá por aqui? Eu há 16 anos. 16 anos? E você é de onde? São Bento do Una, Pernambuco. São Bento do Una, Pernambuco. Um abraço pra todo mundo de São Bento do Una. Um abraço, é. Antes eu trabalhava ali, né? Pros outros aí. Tá com uns 10 anos, mais ou menos, que eu vim trabalhar pra mim mesmo. Tá na sua chácara mesmo. É. Papão, obrigado por me receber aqui, Ó, é sempre uma satisfação falar pra você. E tamo junto. Tamo junto. Agora nós vamos filmar a salsinha que foi plantada sábado. Bora lá. Bora lá. Aqui nós temos o Adelson. Bom dia, Adelson. E aí, bom dia. E a esposa dele ali. Muito trabalho hoje, Adelson? Tá indo. Tá indo, né? Vamos lá ir trabalhar sossegado. Tá certo. Adelson, só um abraço pra você. Tá mais controlado a roça já. Tá certo. Adelson tá trabalhando na enxadinha ali, na cebolinha, junto com a esposa. Abraço Adelson. É. Pampão, essa parte da roça aqui é sua também? Não, essa daqui é do meu irmão. Do seu irmão. Viajou, mas deixou a terra aqui. Ah, tá certo. Pra quando vier, ter onde pisar, né? Tá certo. Ele viajou e deixou com o meu irmão com o mando de cor. Foi pra São Bento? É. Só que antes ele trabalhava com eu, aqui e aqui também. Era no estudo, esse manto de cor. Ih, aqui tem bastante cor, hein? Bastante. Bastante. Isso aí é bonito mesmo. Aqui. Aqui é os canteiros de salsa. Salsa plantada. Pampão, a semente que o senhor plantou aqui, o senhor comprou ou tirou da roça? Essa daqui foi tirada da roça também. Foi tirada da roça também. Quanto canteiro, Pampão? Aqui tem na faixa de uns 20, né? Uns 20 canteiros por aí, né? Só que essa tabelinha completa eu vou encher. Vai dar 40 canteiros aqui. 40 canteiros? Vou encher toda de salsa. Tá certo. Comprar um pouco de cimento, que agora a minha acabou, né? Aí vai dar na faixa de 40 canteiros aqui. Olha, aqui ele encheu de salsa. Salsa e... Nas beiradinhas assim, tipo... Ao redor eu estou arrudindo tudo para não perder mais nada. Tá certo. Não vai sobrar espaço na roça. Não vai sobrar. Eu até chuchu. Chuchu. E chuchu está caro, pô. Está caro. Tudo arrudido aqui, de chuchu. Você pode ver, Marcos. Aqui, ó. Sempre tem... É que não é o tempo dele, né? Ele está novinho ainda, mas está tudo arrudido de chuchu daqui. Tudo arrudido de chuchu. Por lá também. Não perde nada, né, Pampão? Não, eu perdi um tempo, né? É devido a uma doença, mas... É, e também... Melhorei. E também sozinho, Pampão. É um trabalho da vida. É, é um trabalho da vida. É um trabalho da vida. Mas vai devagarzinho, depois está tudo controlado, né? Tá certo. Aí essa salsa aqui, eu vou molhar ela hoje, que eu ainda não molhei. Daqui a mais ou menos uns 15 dias, está toda nascida, bonitinha. Tá, tá. Aí nós já podemos mostrar para a galera. Pô, tá. Já fez o convite, eu já vou estar aqui, então, daqui 15 dias. Plantei ela no sábado. Aí não molhei. Aí faltou um pouco de semente, peguei a semente, aí terminei ontem. Agora vou molhar um pouco, né, e continuar nesses últimos 15 dias molhando bem para ela nascer. Aí, Pampão, o senhor vai ficar molhando esses próximos 15 dias aí todo dia? Fiquei molhando todo dia. Todo dia. Para ela nascer, né? Para ela germinar bem. Aí depois que nasce? Depois que nasce, não precisa. Não, né? Um dia sim, outro não. Até, se for preciso, dois dias você pode passar ainda sem molhar. Pampão, aproveitando que nós estamos falando de irrigação, o brócolis lá, o piracicaba, o senhor rega com que frequência? Olha, o brócolis, do jeito que aquele dali está, né? Mais ou menos, se quiser molhar um pouquinho todo dia, pouco. Tem que ser pouco, né? Pode molhar mais, se não, pode ser com dois em dois dias. Dois em dois dias. Dois em dois dias. Então, todo dia. Precisa não. Se não, os cachos dele, com muita água, ele fica roxo. Olha aí, a dica aí para o pessoal. Aí, você adubar um pouquinho, joga uma ureinha, um adubo e molhar pouco. Molhar pouco. Porque não precisa mesmo muito, né? Beleza. Pampão, então, eu vou acompanhar você e regar isso aqui. Esperar só, o moço ali molhar para eu já começar a molhar. Já vai usar? Já vou usar. Já o motor ligado. O motor ligado do vizinho. Vou pegar ela para cá, dá uma tira para molhar só um pouco. Eu vou ter que colar um cano ali também para nós molhar. Esse aqui é o Renato. Bom dia, Renato. Bom dia. Como é que você está aqui, Miguel? Bom. Firme? Beleza. Beleza. Vamos dar um abraço para sua mãe aí, Renato. Que ela assiste nós todo dia. É. Estou ventando o Renato aqui para dar uma regada na salsa do pofã. aqui é a agricultura familiar dos irmãos. que ela assiste nós todo dia. E aí vai virar de topo. É? É. Eu vou ver um abraço bem agora mesmo. Vai virar de topo. Esse foi o nosso vídeo de hoje aqui na Horta do Pampã. Conhecemos esse agricultor que é uma figura, um cara muito de gente boa e estamos aí. Te convido a seguir nossas redes sociais, arroba o agronosso, estamos no instagram, estamos no facebook, estamos no twitter, se não for inscrito no nosso canal, dá aquela força para nós, ajuda o agronosso a chegar no maior número de pessoas possíveis, estamos juntos.